Olá, Paz do Senhor Jesus! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Assembleia Geral. Sintam-se à vontade, esse é o ambiente que o Senhor nos presenteou, nos entregou, para estarmos interagindo, cultuando ao nosso Deus em cada oportunidade única que Ele tem nos concedido. Hoje, segundo dia da nossa Conferência de Milagres, recebendo a Caravana do Mistério, Arrependimento e Santidade. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, nós vamos continuar o nosso bate-papo, que foi muito bom, foi muito edificante na noite de ontem, com dois representantes dessa caravana. Mas, para começar, com o pé direito, quero convidar você, que veio participar do nosso culto online, para ser um missionário ativo. Isso é primordial, principalmente hoje. Hoje, nós vamos mais uma vez levar a Palavra do Senhor, que será aprevoada, levar edificação através dos louvores. E hoje, nessa grande festa, com grandes expectativas no Senhor, de que milagres acontecerão aqui. Afinal de contas, o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. E eu sei que você aí de casa também está ansioso, esperando por esse momento. Pelo momento da sua cura, do seu milagre. Então, eu quero começar essa transmissão de hoje falando com você, tá bom? Pedindo para você compartilhar essa live. É muito simples. É só você clicar nessa setinha que tem logo abaixo aí, no rodapé, da sua tela do canal do YouTube, e compartilhar com todos os seus familiares, com o maior número de pessoas possível, tá bom? Seja um missionário ativo. Posso contar com você? Já digita aí. Pode sim, já estou compartilhando. Daqui a pouco, eu vou estar lendo o seu comentário. Então, já digita para a gente também de onde você vai cultuar, tá? E, se você estiver em trânsito, venha com Deus, venha em paz. Estamos aqui começando o culto. Daqui a pouco, após a nossa conversa, a gente vai estar transmitindo, né? A partir da nave do templo. Mas agora, esse é o momento que o Senhor nos presenteou, para estarmos conhecendo uma parcela a mais do povo de Deus, e também dos representantes desse ministério tão abençoado. Ministério do Arrependimento e Santidade. Está conosco, nos nossos estúdios, o arcebispo adjunto João Rafael. Ele é líder, né? Do Templo Central, no estado de São Paulo, em Barueri. Seja muito bem-vindo. Pastor João Rafael, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos muito pela maravilhosa oportunidade de estar aqui, nessa igreja tão abençoada, neste tempo tão precioso de Deus, que é o tempo de verdadeiramente Deus derramar um grandioso avivamento. Sim. Pastor Rafael, eu queria que você começasse apresentando um pouquinho sobre você, contando em rápidas palavras para a gente, um pouquinho da sua trajetória. Quem é o João Rafael? Como você começou a sua caminhada cristã? Isso parece ser clichê, mas isso edifica muito a nossa vida, a minha vida, a vida de todas as pessoas que estão em casa. E como foi essa trajetória? Como o Senhor acabou chegando junto dessa equipe, desse ministério, atuando aí em todo o Brasil e fora do Brasil também? Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu creio que não há muito a dizer de mim, pois eu fui pastor-presidente no ministério, até que estava num jejum de 40 dias e me deparei com a mensagem do profeta do Senhor. E nessa mensagem eu vi a necessidade que a igreja tinha de realmente estar preparada em santidade, de arrependimento, prática da justiça para a gloriosa vinda do Senhor. O dia de hoje, eu acho que deveria ser o foco principal. Não quem somos, porque hoje é um dia histórico no Brasil. O que nós vamos ver hoje, o que nós vamos vivenciar com os nossos olhos hoje, aqui na AD, no Tempo Central, é o assunto mais importante. Deus vai derramar da sua graça sobre grande parte dos enfermos que estão aqui hoje. Me perdoe, mesmo que possa parecer creche, mas eu sinto no meu coração que é muito melhor eu fazer com que alguém que esteja paralítico, que esteja numa condição terrível de paralisia, ou uma doença terminal, uma doença degenerativa, não importa qual seja a enfermidade, é muito melhor eu dar esperança para essa pessoa e saber que hoje, daqui a pouco, assim que acontecer o decreto de cura, ela ser curada do que saber quem eu sou. Sim, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar a esse ponto, esse é o ponto crucial da nossa entrevista de hoje. Mas assim como eu mencionei ontem, para você pode parecer simples e talvez no seu íntimo incomode um pouco, porque parece que é meio que se vangloriasse, mas não é sobre isso que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o se disponibilizar. Isso é importante. Exatamente, essa é a palavra-chave. Desde ontem estamos massificando isso. Estar disponível e entender a mensagem poderosa e simples, que é pregar o Evangelho às nações. E é isso que a gente tem procurado fazer. Porque não adianta nada, amparato, tecnologia, se o que for mencionado, se o que for dito ou pregado, não for a verdadeira palavra de Deus. A nossa expectativa, ela é toda focada no Senhor. E nós cremos sim que hoje será um grande dia, né? Para nós é novidade saber que existem homens e mulheres. Você poderia mencionar para a gente, quantas pessoas compõem o Ministério hoje? Olha, é difícil dizer exatamente quantas pessoas compõem, porque tem muitas pessoas que são tão preciosas no Ministério e nós nem sabemos que são. E são participantes. E são muito participantes. O Ministério no Brasil, ele começou online. Sim. Praticamente há pouco tempo atrás, logo que a pandemia começou. E logo ele se estabeleceu de forma muito forte, mas cresceu muito rápido por causa das curas, dos sinais e foco principalmente da mensagem. A mensagem foi algo que realmente atraiu muitos de nós que hoje fazemos parte do Ministério, assim como me atraiu. Como eu falei, eu era pastor, presidente de um Ministério. Sim. E ao me deparar com essa mensagem, eu percebi que eu não podia mais andar sozinho. Eu precisava me alimentar mais. Ao me deparar com a mensagem, eu descobri o quão longe o meu sacerdócio ainda estava de Deus. Eu não estava preparando o suficiente as minhas ovelhas para a volta de Jesus. Esse não era o meu foco ministerial. Sim. Eu estava numa onda de apostasia, como muitos naturalmente vão, sem saber que estão. Às vezes mesmo sem perceber. Não há percepção. É muito difícil perceber. A não ser que venha alguém e abra os nossos olhos e fale, ó, o caminho é este aqui. Então foi o que aconteceu não só comigo, como acho que 99% dos pastores que hoje estão no Ministério tiveram a mesma experiência de entendimento. E nesse percurso todo, muitos foram chegando. Por isso que é muito difícil nós mensurarmos quantos de fato são membros de fato. Compreendo. Porque nós temos irmãos que já nos conhecem, já acompanham o Ministério há muito tempo. Falam, não, eu não perco nenhum culto. Eu sou membro do Ministério e eu nem sabia que ele era membro. Então nós temos essa situação em todo o Brasil. Diante disso, nós começamos a juntar o público em todos os estados do Brasil que já acompanhavam e começamos a estabelecer altares físicos em todo o Brasil. Então, nasceu desta forma. Ótimo. É muito bom saber disso. Isso acaba nos edificando e nos despertando também como igreja. Eu, Dinamar, e eu acredito que quem está nos acompanhando em casa também, todo cristão, a nossa caminhada cristã é de alinhamento contínuo. Então, eu vejo que vocês chegaram num momento de alinhamento e de entender que precisaram se posicionar e tomar decisões. E toda decisão, ela tem o bônus e o ônus. Ela tem as renúncias. Então foi muito sobre isso que a gente falou ontem. E eu vi que as pessoas foram extremamente edificadas. Então, obrigada por compartilhar. Nós estamos também num ambiente virtual. E esse ambiente virtual, ele foi enfatizado e ele cresceu muito durante a pandemia. Quando todas as portas da igreja física, as quatro paredes da igreja física, se fecharam. E a gente entende que a mensagem simples da cruz, pregada mesmo que virtualmente, surge o mesmo efeito. Ela contém o mesmo efeito poderoso. Então, aquilo que você falou no início, eu creio piamente. Eu creio que hoje aqui vai acontecer sim. Milagre, prodígio e maravilha. Inclusive, essa é a nossa fala durante todos os nossos cultos e todas as nossas transmissões. Nós temos, inclusive, eu tenho um lema. Quando a gente vai para as nossas administrações, eu sempre digo, Deus realiza milagres em dias simples. Então, que pela graça de Deus, hoje seja esse dia. Mas eu fico muito feliz de saber que você não teve receio, pastor, de renunciar o ministério. Talvez muita gente fique envaidecida. Porque, ah, sou líder, sou pastor-presidente, tenho ministério, tenho diversas igrejas. Mas quando o Senhor chamou você para esse tempo, você se disponibilizou. Então, é isso que eu gosto de estar enfatizando. Porque, do outro lado, tem pessoas que, assim como você, assim como eu, assim como nós, tem um chamado também. E pode estar passando por algum momento de crise existencial, ministerial. Então, é importante falar. Fico grata por você compartilhar isso conosco. Gostaria que você, então, enfatizasse e falasse da orientação que nós vamos estar trazendo para quem vai cultuar e para quem vai participar desse momento de cura e libertação a partir de casa, dos hospitais, do seu trabalho, enfim, de onde você estiver agora. Talvez até dirigindo o seu carro, se você for um caminhoneiro, por exemplo. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado. Esse é um momento muito importante, essa orientação. Amados, nós temos vivenciado no Brasil inteiro, em muitos lugares do Brasil, curas impressionantes. E esses curados, eles foram curados apenas ouvindo o decreto de cura, que muitos vão ouvir hoje. Então, você que tem um enfermo na sua casa, um parente que é enfermo, envia o link deste culto para a pessoa ouvir. Envia para todos, convida todos que você conhece. Alguém que é enfermo, seja louco, invadam o hospital com o áudio e você pode ver milagres impressionantes ocorrerem. Muitos no Brasil foram curados apenas ouvindo e assistindo o culto pela internet. Muitos foram curados apenas ouvindo a gravação do áudio, do momento do decreto de cura. Então, esse é um momento muito especial. Saiba que neste momento, o decreto de cura é um decreto que sai da boca de Deus para que você seja curada. Então, tenha fé. Abra o teu coração neste momento e receba a sua cura. Na hora que for acontecer o decreto de cura, não deixe de compartilhar. Anuncie isso nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Todos que precisam de cura. Vai ser um momento histórico no Brasil. Já foi profetizado que muitas curas vão acontecer por todo lugar, não só aqui, em todo o Brasil e também em outras nações que estão acompanhando. Nós sabemos que essa ministração, ela é divulgada em mais de 40 nações. São 52 línguas que estão traduzidas simultaneamente o culto desta noite. Então, é um impacto gigantesco. Ontem, só no Twitter, tinha mais de 30 milhões de pessoas alcançadas. Ficou número um em alguns lugares, globalmente. É um assunto gravíssimo. Olha como Deus tem pressa que as pessoas vejam isso. Agora, por que Deus está permitindo que esses sinais e maravilhas aconteçam agora neste tempo? É porque é um sinal claro que estamos próximos, muito próximos, da volta de Jesus. Todos esses sinais, curas e maravilhas, é um aviso para todos nós que Jesus está voltando. Então, estejam atentos, recebam a sua cura, compartilhem plenamente o culto desta noite. Vai ser muito poderoso em nome de Jesus. Compartilhem, ouça com atenção. Ponha no YouTube, ponha na televisão, ponha onde você puder. Aumente o som na hora do decreto de cura. E acompanhe com seus olhos todos os sinais e maravilhas que todos vão poder ver hoje, aqui no Tempo Central, em Imperatriz. Acerbispo João Rafael, eu queria mencionar algo importante. Hoje, na nossa rede social pessoal, eu recebi algumas perguntas. Por exemplo, cobram-se o valor para participar do culto? Porque as pessoas já estão, assim, temerosas. Existem muitos movimentos por aí e as pessoas duvidam realmente, com muita razão, porque infelizmente a gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo, pelo mundo afora. Então, recebi muito e eu consegui, os que eu consegui responder, eu falei que não, que o Ministério não cobra valor nenhum, que são todos voluntários. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E eu gostaria de, antes de passar novamente a falar para o Senhor, falar para você de casa, meu querido, que está acompanhando de casa, você que vai assistir essa transmissão posteriormente. Nós estamos levando aqui a mensagem da cruz. Nós estamos falando do poder de Cristo. E, claro, temos recebido aqui nesses dois dias, esse ministério que tem muito, né, sido usado pelo Senhor. Mas não estamos aqui para levantar o nome do homem, ou do ministério X, ou Y. Estamos aqui todos unidos, tá? Tanto o ministério, quanto a nossa igreja de imperatriz, crendo em Deus, entendendo que esse é um tempo de Deus para cada um de nós, entendendo que se for da vontade do Senhor, esse será um dia glorioso, um divisor de águas, realmente com relação a curas. Eu estive logo cedo ali, fazendo algumas entrevistas, e é impossível você não se sensibilizar, não se emocionar. Porque nós temos pessoas de outros estados, que saíram das suas casas, exercendo a sua fé, colocando a sua fé em ação. Paralíticos, cegos. Inclusive, eu entrevistei um senhor, produção, por gentileza, o nome dele. É Alberto. Alberto. O senhor Alberto foi entrevistado por mim, e ele disse que ele até poderia passar pela mão do médico, mas ele veio com tanta fé, de que hoje ele vai sair daqui curado. Então, por favor, não permita, que nem uma sombra de dúvida, não permita que o inimigo, sabe, mine a sua mente, ou que alguém mesmo, sabe, porque está duvidando, traga a dúvida para o seu coração, limpe a sua mente, procure um lugar, um ambiente agora, propício para cultuar, e para receber tudo aquilo que vai acontecer nessa noite, aqui. Creia, assim como esse irmão que eu entrevistei, que nem quer passar por mão de médicos, ele quer realmente receber a cura dele da parte do Senhor, porque há um ano e meio atrás, mais ou menos, ele recebeu a cura da filha dele de câncer. A filha dele tinha câncer, e depois ela foi constatada como curada. A saúde dela foi totalmente restaurada. Esse é o nosso Deus. Então, não deixe sombra de dúvida pairar sobre a sua mente, sobre o seu coração. Não estamos aqui levantando placa de instituição A, B, X, Y, não é isso, não é sobre isso. É sobre um tempo que Deus reservou para nós, e trouxe esses homens e mulheres aqui, para somar conosco, para buscarmos, sim, cura, salvação, libertação da parte do nosso Deus para a nossa vida. Então, reserve-se, procure um ambiente tranquilo, e faça desse momento um culto ao Senhor. Adore ao Senhor, enquanto o Espírito Santo de Deus visita a sua casa e o ambiente que você estiver. Voltamos agora ao ponto-chave da nossa segunda pergunta, que é essa parte financeira, com gentileza. Olha, uma das coisas que mais me impressionou no Ministério do Profeta, é que ele não aceita oferta. E eu nunca vi levantar oferta, ou qualquer coisa do tipo, e principalmente nos eventos de cura, onde só se adora a Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo é adorado de forma magnífica. Ele exalta o sangue e o nome de Jesus de forma muito poderosa. E de graça, amados, de graça recebemos, de graça damos. É o que ele sempre prega. É totalmente gratuito. Jesus já pagou o preço, não precisamos mais pagar. E o preço que Jesus pagou é muito grandioso. Como a amada disse muito bem, nós estamos falando exatamente do poder do sangue de Jesus e da cruz de Cristo. Então, não se preocupe com isso, não vai ser levantado oferta, nada disso. O foco aqui é que você receba gratuitamente a sua cura. Gratuitamente. Pois Jesus já pagou por você. Amém. Muito obrigada, ser bispo João Rafael. Está conosco aqui também, nos nossos estúdios, a doutora Denise Pacheco. Ela reside em Nova Lima, Minas Gerais. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, no tempo da Assembleia de Deus. É uma oportunidade para nós, uma oportunidade única, também para vocês da igreja, receber o profeta David Wall. Hoje vai ser um dia muito poderoso, um dia de muitas curas. Nós temos presenciado essas curas em outros locais. Eu já fui duas vezes ao Quênia, e lá é massivo as curas. São aleijados, cegos, surdos. Eu sou fisioterapeuta, eu sou aposentada, trabalhei no Sara, aqui em Brasília, em Belo Horizonte. Então, a gente vê pessoas que nunca levantariam, levantar na nossa frente. Isso me chocou muito no Quênia, quando eu via crianças com paralisia cerebral, crianças com síndrome de Down, paraplégios, teta pré, levantam diante de você, cegos, que nem globo ocular tem. Entendeu? São pessoas, assim, que me chocaram. A primeira vez que eu fui, ano passado, que nós fomos, né, arcebispo, e esse, em Menegai 4, em Menegai 5, nós voltamos, e lá é massivo, porque a reunião lá, de cura, são 7, 8 milhões de pessoas. É no campo aberto. Então, são muitas pessoas. E o ministério, é um ministério muito sério. Nós fazemos o que nós chamamos, Portão 1. Agora, nós chegamos aqui, duas e meia da tarde, eu estava aqui, fora, na área externa, da igreja. A gente estava recebendo, os doentes que vêm, para quê? Devido à seriedade. A gente quer saber, realmente, se ele tem. Então, a gente está lá, eu estou coordenando, uma equipe de médicos, enfermeiros, que estão examinando. É importante frisar, que os médicos e os enfermeiros, são da equipe, da caravana, mas também temos médicos locais, tá, de Imperatriz, compondo essa equipe. E a maior parte, aliás, não é nosso, né? Sim, justamente. Somente eu estou lá, da área da saúde, o restante, é daqui de vocês. Exato. Vocês que forneceram os médicos. Então, é um serviço muito sério. A gente não quer dúvida. Então, a gente faz o portão 1, para a gente checar, realmente é cego, o médico faz a anamnese. A glória do nome de Jesus, não pode ser manchada. É, nós não queremos a mancha na glória, né? Então, a gente preserva muito a glória do Senhor. A gente, porque a gente sabe, o que tem acontecido nas igrejas hoje, são falsos milagres. Amém? E isso é muito prejudicial. É prejudicial a imagem. Para o Evangelho, é muito prejudicial, para novas salvações, que é o principal. A cura é maravilhoso, mas acima da cura, a salvação de vidas. Sim. O Senhor está às portas. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre isso que nós estamos pregando esses dois dias. Que Jesus vai voltar, Ele vai voltar para nos buscar. E nós precisamos estar prontos, preparados. Então, não pode haver sombra de dúvida. E a mensagem que o profeta David, de novo, traz, é uma mensagem muito forte. Ele vem sempre alertando, a vinda do Senhor Messias, do Messias, do nosso Messias Jesus, que nós tanto esperamos. Então, Ele está preparando uma igreja santa, porque Ele frisa muito, em todas as palestras, que sem santidade, ninguém verá o Senhor. E os milagres subiram da igreja, porque a apostasia entrou na igreja. E ao entrar na igreja, e as pessoas levaram o evangelho de qualquer forma, desfocar o verdadeiro evangelho da cruz do sangue, começaram a banalizar um evangelho, a comercializar um evangelho. Que propósito tem esse evangelho? Qual é o evangelho? Então, hoje a gente vê uma geração, e quando você olha para essa geração, você tem que pensar em mim e em você. Que nós não cuidamos bem da palavra do Senhor. E ao não cuidar bem a palavra do Senhor, houve uma trivialização dentro da igreja. E o pecado abundou. Isso também é bíblico, porque o Senhor Jesus falou no livro de Mateus 25, que próximo da vinda do Senhor Jesus, a noiva sábia, e a noiva tola estaria dormindo. Então, o que aconteceu na igreja foi dormir. E as curas desapareceram. E o que vocês vão ver hoje, não é um dom de cura. É o próprio Deus operando na figura do profeta David Howard. São coisas extraordinárias. Vai ser massivo hoje aqui. Então, assim, eu convido a todos que estão em casa, que puderem... A restauração do sangue de Jesus. Sim. É o sangue e a cruz. É o sangue de Jesus. A mensagem dele é muito forte. Então, de um lado, você vê. Ele veio para corrigir a igreja. Aquele púlpito que o Senhor já deu a profecia dele. Um púlpito que estava rachado. Um púlpito que estava corrompido. Esse púlpito doente, ele não pode salvar as pessoas. Eles estavam levando uma geração ao inferno. Então, ele veio corrigir esse problema que estava na igreja. E estava tão visível que os próprios crentes, eles estavam banalizando e já não acreditavam. Vinha a igreja como se fosse para ter uma reunião social, para encontrar os amigos. Daqui eles já saiam para os bares. Então, onde está aquela santidade? Sim. Que a gente via na igreja há muitos anos atrás. Ela saiu. A reverência, né? A reverência. Então, nos serviços de cura do Dr. David Howard, a gente vê curas massivas. E não só um... Ah, eu estou com a dorzinha aqui na coluna, saiu. Lógico, se você tem uma dor na coluna, você quer ficar livre dela. Sim. Mas você vê ali operando Deus. É o próprio Deus operando ali. Levantando aqueles que estavam cativos da doença. Porque Deus tem interesse de curar os seus. Doutora Denise, quantos anos a senhora já está trabalhando, viajando, fazendo a obra com o ministério? Eu conheci, como o doutor, o nosso arcebispo comentou, tem muitas pessoas que estão online acompanhando, como eu acompanhei. Desde 2013, 2014. Eu fiz o meu curso também de teologia pela Assembleia de Deus, mas eu estava na igreja Batista, sou 30 anos evangélica, e eu estava vendo um esfriamento dentro da igreja, já percebia, né? Aquele esfriamento. E eu acompanhava o doutor David Howard online, desde 2014, via que ele era um profeta, e as profecias se cumpriam, uma palavra muito séria, e aquilo foi me atraindo. Até que quando fechou, na pandemia, foi quando o nosso arcebispo falou, então as pessoas começaram a procurar. E eu estava inscrita no canal, e quando eu vi, eu falei, tem um ministério aqui, eu vou procurar, que é a Porta do Céu, a Porta do Céu.com. Eu entrei na Porta do Céu, então imediatamente o pastor me recebeu, e eu falei que eu gostaria de saber desse ministério do doutor David Howard. E então, nessa época, eu passei para o ministério, amém? Um ministério muito santo, eu fui muito edificada, eu fui restaurada, eu entendi que eu era noiva, sábia, mas que eu tinha dormido. Eu sempre tive muito zelo pela palavra, eu era muito zelosa dentro da minha antiga igreja, gostava das coisas muito sérias, muito organizada, muito jejum, muitas vigílias, muitas idas a montes, buscando o Senhor, mas em algum ponto, eu dormi. Amém? Amém. Eu falei para vocês, uma conversa de poucos minutos, mas extremamente edificante, que eu espero sinceramente que você esteja aproveitando ao máximo. Eu estava me lembrando, doutora Denise, quando eu estava vindo para entrevistar vocês, que há uns anos atrás, na minha adolescência ainda, eu encontrei com uma irmãzinha do Círculo de Oração, porque na minha infância, para a minha adolescência, eu era conhecida como a menina da Sayona, porque eu amava uma oração de manhã. E eu ia toda vez com a minha mãe, minha mãe me levava, e ela falava assim, uma vez Deus tomou ela, e ela falou assim para mim, filha, saiba que cada passo seu, dado em direção a essa oração, são contados pelo Senhor, e fazem uma diferença na sua história. E eu quero acrescentar que, cada vez que você para para ouvir um homem ou uma mulher de Deus, com uma atenção, com seu coração aberto, com a sua mente aberta, sem sombra de dúvida. Isso vai trazer edificação, isso vai fazer com que você erre muito menos, porque são experiências, né? E a gente está falando aqui de vida com Deus, a gente está falando de testemunha, a gente está falando de levar realmente a sério o que é ser um cristão, de ter reverência, de ter o seu foco muito ajustado e alinhado no centro. Nós falamos muito isso aqui sempre, inclusive dentro da nossa equipe, da Secretaria de Marketing, porque Deus escolhe usar a gente de maneiras diferentes, né? De maneiras muito ímpar. Eu nunca imaginei que Deus fosse me usar na música, na comunicação e etc. Talvez a senhora nunca imaginou que uma, né? Depois de exercer a sua profissão como médica, estaria doando todo o seu tempo, fisioterapeuta, você estaria doando agora 100% do seu tempo para outras pessoas, né? Para o Senhor e para outras pessoas. Mas quando a gente se disponibiliza e quando nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem assim. E aí a gente tem que ter o zelo que você acabou de falar, para que a gente entenda que não é por nós, não é por quem somos, né? Como o nosso arcebispo também mencionou. É Deus realmente. Dinamara. Tem uma frase que diz assim, Tudo que há em mim, tudo que há de bom em mim, vem de Deus. E é literalmente sobre isso. Dinamara. Eu quero, sim produção? Eu queria que eles contassem para nós quais milagres que mais os chamaram a atenção nessa caminhada com o profeta. Perfeito. Maravilha. Vocês podem mencionar para a gente quais que se destacaram mais, que chamaram mais a atenção? Aleluia. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós tivemos um grande milagre. Uma miopatia, centro nuclear. É uma miopatia que tem um desenvolvimento muito ruim, porque é uma alteração genética, certo? Ele chama Josué Yuri. E esse rapaz, ele estava condenado a ser uma paciocamada. E ele babava, né? Já tinha paralisia facial. Então, a boca aberta. Aquela saliva abundante. Um mau cheiro. Ele já não conseguia andar. Ele já tinha os movimentos bem depilitados. Por exemplo, o pescoço já não tinha controle. Então, as pessoas que não têm esse controle, quando a cabeça cai, eles têm aquele tipo de levantar. Doença genética. Então, ali foi um milagre de criação. Porque ele tinha a genética toda pela doença que ele tinha. Pela doença que ele tinha. Amém? E ele foi curado. Hoje, a gente examinando o Josué Yuri, nós temos filmes dele. Porque aqui, eu quero falar para você o seguinte. Como a gente faz o portão 1, a gente tem um antes, tem um depois. E a gente acompanha esse doente. Isso, eu vi você falando, quando a senhora estava fazendo o cadastro, exatamente sobre isso. Eles pegaram, para vocês entenderem, eles pegaram os dados de todos os enfermos que chegaram aqui mais cedo. A gente sabe que vai ter gente que vai chegar depois. Eu acredito que vai ter um cuidado também com relação a essas pessoas. Mas os que vieram no horário combinado das 15 horas, eles fizeram um cadastro com nome, telefone, para eles fazerem um acompanhamento posterior à cura. Isso é feito no ministério. Por exemplo, então, o Josué Yuri hoje, finalizando o caso dele, que é um caso genético. Então, é um milagre de criação. A genética dele, a parte celular dele foi transformada. Deus totalmente fez esse milagre nele. Hoje, ele falou uma vez, né, a ser bispo, que o desejo dele na escola, quando ele era pequenininho, era jogar bola. E ele só conseguia ficar em pé e muito pouquinho encostado. Isso já de pequeno. Então, chegou já num caso que ele já estava muito grave. Ele passou no SARA, que é um grande serviço de reabilitação, um dos maiores da América Latina, né, o maior. E foi acompanhado por vários médicos. Então, recebeu, como o arcebispo falou, que você que está em casa também, que não pode ir, mas tenha reverência na presença do Senhor, se separe. Amém? Porque a cura pode chegar na sua casa. E você que pode vir, venha, porque é muito forte. A igreja precisa ver o que é realmente um milagre. Amém? Como paraplégicos, né, teve uma outra no nosso ministério, que teve uma lesão na coluna. E a coluna dele, ela falou assim, que viu o profeta entrar na casa dela. E falou, estou vindo te operar. Tirando a coluna e mostrando para ela. Paraplégico, ou seja, o que é uma pessoa paraplégica? Não tem sinal medular. A musculatura está normal ali, os tendões, as juntas, mas não há um sinal. Sim. Então, ela não mexe da cintura para baixo. E hoje ela está andando, está dando glória a Deus, servindo a Deus com sua vida. Os milagres são realmente para dar glória ao Senhor. Para a igreja avivar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, por que os milagres na igreja pararam? Por que não se vê milagres como esse? São milagres que são feitos sem cobrar nada. Que nunca eu vi o doutor David Hall falar, plante aqui uma semente, semeie aqui, para você ter sua cura. Isso é um absurdo. A igreja do Senhor Jesus não pode aceitar esse tipo de coisa. Amém? Amém. Você não dá glória ao Senhor quando você fala isso na igreja. E as pessoas, como você fala, ficam desacreditados sem isso. Quem é esse Deus que cobra? Quem é esse Deus que barganha? Uhum. Deus falou, né? De graça você recebeu. De graça você dá. Amém? Amém. Dinamara, essa minha observação sobre os milagres é porque nós já estamos há tanto tempo sem ver as maravilhas que as pessoas tendem, de algum modo, a não crer, a ter aquele espírito de Tomé, só vai crer e se vê, apesar de que nós estamos aqui para mostrar, mas é sempre muito bom poder ouvir os testemunhos e o bispo ter ali algum milagre em especial que lhe chamou a atenção. Muito boa pergunta, inclusive, eu vi muitos, eu nem sei mensurar qual seria mais importante. Durante, no Quênia, eu vi milagres, assim, assombrosos. Mas eu quero falar um pouco do Brasil, que esse é o momento do Brasil, né? Nós vimos mais milagres e um aconteceu nos meus braços, uma mulher paralítica. Ela estava sendo batizada no sítio comigo, a minha equipe que estava sendo batizada, num sítio no interior de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. E antes dela entrar na água, o irmãozinho colocou o decreto de cura para ela ouvir. Ela ouviu só o áudio no celular, o decreto de cura. Ela entrou na água para batizar, dentro da água ela começou a falar que a perna dela estava formigando, que ela estava começando a sentir os pés dela, que ela começou a sentir o gelado da água. E simplesmente a perna dela começou a doer, ela disse, e ela saiu andando da piscina. Porque ela só ouviu um decreto de cura. Então, é impressionante, nós todos saímos da piscina e começamos a celebrar a Deus. Há pouco, eu estava mostrando no meu celular, eu vou tentar colocar aqui essa imagem, o momento que nós saímos todos da piscina e começamos a celebrar o sangue de Jesus. Porque é muito maravilhoso você ver algo assim. Então, não há como não... O senhor pode mandar para mim pelo WhatsApp, que eu coloco aqui. Eu vou te mandar pelo WhatsApp e você põe para todos verem. E colocar para o pessoal verem, o pessoal de casa. É um momento muito maravilhoso. Muito poderoso. E esse foi o momento exato que ela começou a andar, né? Ali diante dos meus olhos, diante de todos que estavam ali. Foi algo realmente muito... Se a gente for parar para ver os vídeos que ele tem no celular, Dinamara, eu tenho que fazer um programa só com ele. Muitos, olha... Interessante. Você consegue enviar pelo menos esse ali para ele? Esse eu estou enviando para ele, para todos vão poder ver. Foi o momento do batismo. Olha, não tinha televisão por perto, não tinha gente. Só tinha nós ali, um grupo pequeno de pessoas, num batismo, num sítio, numa cidadezinha do interior. E o sangue de Jesus fluindo lá. E isso porque ela ouviu um decreto pelo celular. Sabe? Um áudio do profeta dando um decreto de cura. Um poderoso e magnífico nome dele. Ele sempre exalta muito o nome de Jesus. Vocês vão ver hoje, prestem atenção, a forma que ele fala de Jesus. A forma que ele glorifica Jesus. Ele glorifica Jesus como nenhum pastor que eu conheço. Não conheço ninguém que glorifica tanto a Jesus. Então, Jesus é muito glorificado. O próprio Deus honra a palavra dele da forma que ele faz com que o povo se direcione para Deus e seja preparado mesmo em santidade. E vocês vão poder ver. Aqui, eu vou mostrar aqui rapidamente. Conseguiu receber aí o... Já, tá na tela aqui. Tá na tela. Esse foi o momento exato que ela saiu da piscina já andando. E nós começamos a celebrar. Um aleijado andou. Um aleijado andou. No final você vê que o pessoal tá segurando a cadeira de roda até ela. Jesus! O pessoal começou a gritar. Jesus, glória. Poder! E távamos todos celebrando ali o poderoso sangue de Jesus. É magnífico o que aconteceu nesse dia. Pode evitar que todo mundo em choque ali. Todo mundo filmando. Porque ninguém esperava isso. Ela entrou paralítica na água. E se fosse uma pessoa desconhecida ali. Mas não. Uma pessoa do nosso convívio. Do nosso altar ali. Olha, ela segurando a cadeira de roda. Que imagem magnífica. Jesus foi muito glorificado ali, sabe? Glorificamos muito a Jesus. Celebramos durante dias. Dançando. Glorificando. Pulando de alegria. Porque isso não acontece mais na igreja. Entende? Sim. E ela não pagou nada pra receber essa cura. E como é importante a gente celebrar, né? Muito importante. Era muito importante celebrar. Israel não celebrou. Hoje, depois das curas que vão acontecer aqui. Ah, nós vamos ter que celebrar muito tudo que vai acontecer aqui. Com certeza. Então, é algo muito magnífico. Eu louvo o sangue de Jesus precioso que ele derramou na cruz. Olha, nós perdemos a noção do que é o poder do sangue de Jesus. Eu também vejo isso. Nós perdemos a noção. Eu também vejo. Já falamos como se fosse algo banal. Mas isso é por causa da falta de temor de Deus. O profeta trouxe a mensagem muito grave. E ele falou o ponto principal que muda a história de uma igreja. Temei a Deus e dá-lhe glória. Então, uma igreja que teme a Deus, ela teme o juízo. Ela não peca. Ela obedece a Deus. Ela não questiona. Ela simplesmente obedece e ela teme a morte. A Deus. A Deus. Ela obedece a Deus. A Deus. Isso é algo que tem queimado muito fortemente no meu coração. Muito fortemente. Porque servir a Deus é algo extraordinário. E não é para a classe alta da sociedade, para a classe média. É para todo mundo. Para todos nós. O chamado é para todos nós. Mas você precisa delegar tempo de qualidade com Deus. Para você poder ter intimidade. Para você poder entender realmente quando Ele está falando com você. Porque existem coisas que Deus revela para você. Você disse uma palavra muito importante no começo. Todos nós tivemos que fazer muitas renúncias. Essa palavra que você disse foi muito importante. Porque se trata de renunciar à carne. Tudo na nossa vida hoje para podermos vivenciar os milagres de Deus. Se trata de renunciar ao pecado. De renunciar à carne. De renunciar aos desejos desse mundo e as coisas dessa terra. E focalizar somente na eternidade. Eternidade sempre. Todo assunto. Toda palavra. Toda administração. Tem que focar na eternidade. Eu acredito que esse tempo. Tem uma carência. Uma necessidade de discipular. Discipular a nossa igreja. No sentido da busca pela eternidade. No sentido de conseguir ser igreja. Vivendo. Sabe assim. Porque eu percebo que há um. Que há uma certa discrepância às vezes. Ou uma certa confusão. As pessoas. Ou é oito ou oitenta. Ou eu fico aqui. Naquele evangelho raso. Que não busca intimidade. Então eu acabo pendendo para a religiosidade. Ou para o fanatismo. Ou coisas desse tipo. E servir a Deus não tem nada a ver com isso. A gente precisa fazer o que a senhora fez. Por exemplo. Você se preparou. Você estudou. Você se qualificou. E quando Deus te chamou. Você estava preparada. Nós precisamos nos preocupar. Com nos prepararmos. Para estarmos prontos. Sempre que o Senhor nos chamar. Porque existem coisas. Existem diplomas. Digamos assim. Que vem do céu. Mas existem outras atribuições. Que você precisa buscar. Aprender a renunciar. A si mesmo. Aprender a renunciar a sua carne. Mas se preparando. Se qualificando. Para que você seja de fato um instrumento útil. E de fácil manejo. Nas mãos do Senhor. Nós sabemos que a salvação é de graça. Cristo pagou para nós. Ele é a nossa justificação. Ele é a nossa redenção. Mas. Depois que você. Então é salvo. Que você conheceu Jesus. Como seu Senhor e Salvador. A sua vida tem que dar glória a Deus. E ontem isso ficou muito claro para essa igreja. Quando ele falou agora. Com a sua vida. Temei a Deus. Temei a Deus. Quando você teme a Deus. Tem muitas coisas. Que você fazia. E você vai pensar. Será que isso. Existe. Eu estou temendo a Deus. Existe literalmente. Quando se anda. Com o Espírito Santo de Deus. Aquele. Semáforo. É um semáforo espiritual. Digamos assim. Você sabe. Quando você vai fazer algo. Que está desagradando. Mas para isso. Você precisa buscar a intimidade. Eu queria agradecer demais. Chegou o momento tão esperado. Muito obrigada. Doutora Denise. Muito obrigada. A ser bispo João Rafael. Foi uma honra para mim. Entrevistá-los. Que Deus tenha liberdade. no nosso meio nessa noite. Eu já quero liberá-los. Vou só dar uma fala rapidinho. Com quem está em casa. Porque tem muita mensagem. Podem ficar por aqui. Para vocês terem uma noção. Já somos 352 pessoas. Ao vivo. Simultaneamente. Isso aqui são os números de aparelho. Não é produção. Computadores. TV. Celulares. Enfim. Mas vai saber. Quantas pessoas. Vai saber quantas pessoas. Isso ao vivo. Nós temos batido números recordes aqui. E queremos louvar a Deus. Pela sua vida. Pela sua disponibilidade. Fique aí na dispensação do Senhor. Tá. Vou mandar aqui um alô. Muito rápido. Porque a gente já precisa realmente. Ir para a nave do templo. Mas eu vou subir aqui. Para a gente ser justa. Onés. Com todo mundo que chegou aqui. A paz do Senhor para a Mariane Fernandes. Resumo de filmes. Suelma Ferreira. Jéssica Camargo. Pastor Luiz Viana. Pastor Nelson Nascimento. E eu vou citar agora. Quem está de outras cidades. De outros países. Tá bom. Dá um alô aí para você. Uma paz do Senhor para você. Nós temos o Manuel de Paiva. E eu vou citar agora.